Pessoal, esse aqui é um aquário só de fêmeas, olha, estão criando agora, hora de manhã, hoje é sexta-feira, tá muito frio, assim, tá frio, não tá muito frio não, mas tá frio, e aí elas estão criando, ó, você vê que aqui eu fiz um aquário só da, ó, todas, maioria grávidas, ó, maioria cheia de filhotes, e começou a criar. Ó, desse lado aqui também são fêmeas, somente fêmeas, ó, todas elas já pra parir, né, e lá no cantinho já tá nascendo, ó, tem filhotinho nascendo, tá vendo? Então isso aqui é os gupes, né, só fêmeas, dois aquários que eu separei de fêmeas que estavam bem muito prenha, pro machinho ficar judiando dessas pra elas poder criar, tranquilo, aí eu coloco aqui e depois só tiro os filhotes, mas o número de filhotes é grande, tá? Só pra vocês verem aí, ó, tá nascendo bastante e tá bonito, beleza? Deixa seu joia, deixa seu like, um vídeo rápido aí só pra vocês verem como é que tá, hoje é sexta-feira, e está friozinho aqui em Cuiabá, e tá então no canal Natal Aquarista, tá pessoal? Você é o meu convidado, pra deixar seu comentário, sua pergunta, sua crítica construtiva, se eu puder ajudar, tá bom? Mas se inscreva no canal, vamos ajudar o canal a crescer, tá bom? Tem bastante vídeo bacana aí, e aí vocês também podem estar vendo aí os meus filhotes, minha criação. Olha o tanto, filhotinhos, alevinos nascendo. E ali tem alevinos que tá nascendo agora mesmo, agora de manhã. Então tá aí pra vocês aí, dois aquários só de fêmeas, tá? Totalizando aí, acho que deve ter umas cem fêmeas aqui. Agora aqui eu não sei quantas que tem, tá pessoal? Aqui tem bastante, não dá pra contar não. Beleza? Um abraço, até daqui a pouco, vou fazer um vídeo depois só dos meus outros groups que eu tenho, né? Depois eu quero mostrar pra vocês a minha criação de groups. Tchau, tchau, tchau.